No celular bastam alguns cliques para comprar créditos virtuais da Zona Azul. Eu acho interessante na medida que a gente hoje vive num mundo digital e eu moro em São Paulo e lá eu utilizo a Zona Azul digital e ela funciona muito bem. A vantagem dele é que acaba com os intermediários, compreendeu? Que são intermediários ruins, que até estão ali ganhando seu ganha-pão ali no dia a dia, mas também tem uns que se aproveitam disso para ficar no meio do usuário aqui para saltar, para isso e aquilo. Não vejo muita vantagem, porque nós já pagamos muito imposto com relação a carro, mas de qualquer forma fica regularizado sendo a cidade. A Zona Azul digital foi implantada no estacionamento rotativo dia 1º de outubro. Os cartões de papel perderam a validade em novembro, mas ainda é possível transferir os créditos. Os cartões físicos têm prazo de troca até dia 31 de dezembro, na sede da CET, Rua Arangel Pestana, 126, entre 8 e 30 e 16 e 30. Para comprar créditos virtuais, há três opções, aplicativo, zona digital, internet e comércio. Segundo o gerente de operações da CET, foram baixadas 20 mil versões do APP. Segundo a CET, atualmente 55% dos motoristas utilizam o aplicativo e a internet para estacionar na Zona Azul. Os demais compram créditos virtuais a 34 pontos de venda na cidade. Os endereços dos locais mais próximos estão em plaquinhas como esta, espalhadas na Zona Azul do município. Balanço da CET indica que em outubro e novembro foram aplicadas 110 multas por uso irregular da Zona Azul digital.